O teu amor quando palpita a verdade Seja dita para o rastinho no meu peito Nos últimos dois discos ela trabalhou a obra de Amália Rodrigues e José Fosso Agora Cristina Branco está de regresso com o novo trabalho Chama-se Cronos e canta temas originais Escritos por nomes marcantes da música portuguesa De Vitorino de Almeida a Mário Lajinha De Janita Salomé a Vitorino De Rui Veloso e Carlos T a Sérgio Gaudim O teu amor repente o tico O que é que é preciso para juntar esta gente toda? É só amizade? É amizade e é vontade também De trabalhar com pessoas que nós admiramos Foi assim que surgiu a ideia de fazer este disco Parte da admiração E parte também do grande desejo de trabalhar com eles Foi muito bom poder contactar com eles Poder perceber também como é que eles trabalham E sobretudo perceber que tipo de música E de poema é que eles encaixam no meu trabalho Por exemplo com o Bica foi presencial E o João Paulo Esteves da Silva também E o Mário Lajinha Depois todos os outros via e-mail, via telefone E foi assim que nós comunicámos Como é que a ideia surge? Eu telefonei-lhes e pedi-lhes um fado Pedi especificamente fado E cujo tema seria o tempo E dentro deste tema, desta temática Podiam fazer como quisessem, o que quisessem E depois a maioria deles não fez fados Aquilo que aconteceu foi Às tantas eles telefonavam-me Ou enviavam-me um e-mail dizendo Não é assim que eu vejo a tua música Sei lá, o teu fado é assim uma coisa ligeiramente diferente Importas que não seja um fado racional Há problema que não seja muito tradicional E foi assim que as coisas aconteceram Por isso é que o disco no fundo é tão heterogêneo Não é uma coisa, não é estritamente fado A primeira vez que eu vi o disco foi no iPod Sinais dos Tempos, não é? E não tinha o alinhamento à frente Mas não me foi muito difícil perceber Por exemplo, qual era o tema do Sérgio Dinho Qual era o tema até do Zé Mário Branco São temas muito característicos dos autores Exatamente É a grande característica e a grande qualidade destes autores Quer dizer, a música deles é marcadamente deles Serei sempre eu a cantar Não é sempre a minha forma de interpretar E depois, para além disso Como imaginas, os temas foram entregues de uma determinada forma E depois foram arranjados pelo Ricardo Dias Portanto, tem um cunho bastante pessoal já ali logo à partida E depois a forma como eu interpreto Que é logicamente diferente da forma como os autores Ou os pais das músicas as interpretariam E ao acontecer isto só significa que eu, de facto, não serei uma cantora de fado Como deve-se, como ele é, não é? E serei, no fundo, uma cantora de canções mais heterogêneas Não deixo de cantar fado, mas também canto outras coisas Canto, no fundo, é a minha forma de ver a música Se tu quiseres, para mim o fado tem uma componente mais vasta do que provavelmente para um purista Lá fora sempre houve uma exigência de um disco novo por ano Para poder continuar Ou seja, para haver uma continuidade Sempre foi, não foi exigido Mas foi pedido que se fizesse um disco anualmente Vamos lá Foi o que aconteceu E também porque Como é que eu tenho de dizer Eu gosto do estúdio Gosto de explorar Porque eu acho que aprendi imenso com aquela história do estúdio Há sempre coisas que vão surgindo ali naquele momento E eu fui crescendo como cantora também no estúdio Daí também esta intensidade discográfica Agora posso dizer que a partir deste disco As coisas vão mudar Não vai haver um disco por ano Até porque nós temos que maturar mais as coisas na estrada